Minha matéria preferida é pintar e desenhar no quarto. A Agatha é uma criança carismática, ela gosta de fazer tudo, andar de bicicleta, ir para o colégio então chega e ela chora para ir quando não tem aula às vezes, né? Nós não imaginávamos um ano diferente, mas aconteceu. Nos perguntávamos como é que nós vamos fazer para alcançar essa criança, essa criança não pode ficar sem estudar. Nós tivemos a brilhante ideia, enquanto equipe, CEMED, de fazer um plantão busca ativa. Nós envolvemos todos os diretores, então eles foram nossos multiplicadores. 82 crianças nós conseguimos rematricular. Vamos lá para mais uma missão? Vamos lá! Nenhum aluno nosso da rede ficou sem ter as informações necessárias para continuar com as suas aulas. 90% dos alunos estão tendo esse acompanhamento, essa participação nessas aulas. Um colega saiu de bicicleta e outro grupo saiu a pé. Nós estamos andando atrás. Eu estou com a camisa própria para andar no sol hoje, porque eu disse, bom, vou para o sol, então vamos vestir uma camisa adequada. E nós conseguimos alcançar muitos alunos que não conseguimos chegar até a escola. Além do trabalho, além da casa em casa, de entregar os materiais impressos, nós tivemos também que utilizar as tecnologias digitais, como celular, WhatsApp, essas ferramentas que hoje estão disponíveis. Ela parou de estudar quando aconteceu uma coisa assim de família, né? Eu morava aqui na Vigia, só que eu tive que ir para Belém. Aí ela ficou com a minha mãe. Ela sempre me cobrou, porque as crianças iam para o colégio, ela não ia. Eu fiquei feliz. Ficou feliz de voltar a estudar? Fiquei. Pois é, para a Agatha, por ela participar dessas atividades do colégio, a professora sempre vem deixar aqui o material para ela. Às vezes ela fica um pouquinho, muito, e depois vai embora. Eu ensino ela também, o pai dela ensina também um pouco, a gente vai se virando, né, como a gente pode. Para nós foi uma surpresa, porque o diretor chegou e disse, olha, a Agatha voltou. Então é algo que para nós a gente fica feliz. Cada girassol que era plantado ali, nós batizávamos como uma criança rematriculada, uma criança que continuava na escola. Isso aí significa o direito da criança, né? E para nós, esse simbolismo é cada girassol que ele vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo, é a nossa criança construindo a sua própria história. O que você tem vontade de ser quando crescer? A divulgação. É um futuro brilhante para ela, né? Se Deus quiser, ela vai ter. Eu vou ajudar ela. Eu vou ajudar ela.